A gente tá aqui fazendo vários vídeos, falando de vários assuntos, mas faltou responder uma pergunta muito básica, uma pergunta que vocês nos fazem sempre, que é Quais são as nossas séries favoritas? É, ó, quando eu tinha o canal sozinha lá ainda, antes de virar o Entre Migas, eu cheguei a fazer um vídeo parecido com esse Mas agora, como o canal cresceu e muito, e a comunidade das migas também cresceu, nada mais justo do que todo mundo citar a sua série favorita Exatamente, só que assim, mas já que a gente tá aqui, vamos juntar todo mundo, mas todo mundo mesmo, das migas? Peraí Amei, então, pra começar direito, bem-vinda, Bel, bem-vindo, Fábio Que lindo, eu amo Mas ó, como sempre, aquele recadinho do amor pra você se inscrever aqui no Entre Migas, porque aqui a gente fala de séries, de filmes, de comportamento, de cultura pop e tudo mais que der na tele É claro, já deixa o seu like, seu joinha aqui, ó, no vídeo, que é um clique, mas ajuda muito a gente Então aproveita também pra seguir a gente nas... Peraí, que minha mãe tá entrando no quarto Mãe, tô gravando Tá? Take two Aproveita também pra seguir a gente nas redes sociais, porque lá a gente publica o Intervalinho, que é o nosso programa exclusivo de Instagram E também a gente coloca vários conteúdos exclusivos que estão só por lá E inclusive segue eu e Fábio também, que a gente também sempre tá pensando lá, tem sempre coisa nova Mas vamos lá, série favorita é um negócio muito difícil de escolher, ainda mais a gente que trabalha com isso Que acaba descobrindo muita coisa, vendo muita coisa, consumindo muita coisa Mas assim, hoje a gente vai falar séries especificamente que nos marcaram, que tiveram um impacto muito grande na nossa vida E a gente... Opa! Natália, peraí, o negócio é o seguinte Como eu falei ali no começo do vídeo, eu falei já, eu já fiz um vídeo sobre isso Então, se você quiser ver quais são as minhas séries... Inclusive lá eu falo as minhas 5 séries favoritas É só você clicar no card que tá aqui em cima ou aqui embaixo na descrição do vídeo E todo mundo sabe que as minhas séries favoritas são 30 Rock e The Leftovers Oh, tá chocando sobre isso, né? Oh, tá chocando sobre isso, né? Oh, I'm so surprised! Não pare de falar sobre isso, é um assunto recorrente na vida Então, hoje eu vou ser a juíza e eu vou definir as regras dessa brincadeira aqui, tá bom? Chegou a Ravona! Vou começar aqui Segundou, porque a gente tá gravando isso na segunda-feira Segundou comigo mandando em todo mundo Primeira coisa, todo mundo vai ter que falar uma série de drama e uma série de comédia E mais, vai ter que todo mundo falar dentro de um minuto Porque eu vou cronometrar, inclusive já compartilhei aqui, ó Mas a edição, Júlia Del Bel, vai colocar um cronômetro aqui na tela pra vocês também Tá bom? Ferrou! Regras definidas, vamos lá! Ai, meu Deus! Não, ó, mas então, ó, peraí Que eu tenho que falar um detalhe, então, depois de todas essas regras Porque a gente vai falar das melhores séries feitas na história? Não! A gente vai falar das séries do nosso coração! Aquelas que marcaram a gente por algum motivo na nossa vida, como a Ana falou Então, assim, que ficam com a gente pra sempre Mas então, sem julgamentos das nossas séries que a gente ama, hein? Nossa, nada a ver você ficar julgando o gosto dos outros Mas, enfim, isso é outra discussão Vamos começar, então Comédia Aline, acerta o cronômetro, vai! Um, dois, três E vai! A minha comédia favorita é Parks and Recreation Indicação da minha amiga Aline Diniz E pra mim é uma série que eu me apaixonei pelos personagens Eu amo o humor que vai do sentimental ao nada a ver Umas coisas, assim, absurdamente piradas Ela é extremamente criativa Ela é extremamente carismática Ela se reinventa o tempo todo Ela não tem medo de brincar Ela fala sobre o mundo real Ao mesmo tempo que ela é uma paródia de tudo isso Assim, pra mim, ela deixa o meu coração quentinho Eu agradeço muito minha amiga Aline por ter me apresentado a essa série E virou a minha série do coração Que eu já vi, eu revi, eu revejo Toda vez que a ti vai passando eu vou ver Porque eu amo demais Parks and Recreation Amei! Amo! O personagem favorito da Nath é o Bren Danowitz Não é, Nath? Tá rindo! Oh, yeah! Yay! Aquela que ri só pra se esturmar porque eu não entendi Quando você ver Parks and Recreation Você vai amar Eu tenho certeza Isso é uma falha A gente vai cantar a música do Little Sebastian juntos Sim Bye, bye Little Sebastian Bye, bye Little Sebastian Vai, Fábio, agora é a sua vez Vamos lá, comédia, um minuto Um, dois, três e já Bom, eu gosto muito de séries de sketch Pensei em falar em alguma Gosto muito de Seinfeld também Mas o começo é meio mais ou menos The Office, as duas últimas temporadas São meio mais ou menos também Então a minha série favorita do coração Que pra mim é perfeita sempre É Chaves O que disse? Chaves não tem erro Chaves é aquele momento em que Me lembra a infância de chegar em casa Ficar sentado comendo nuggets na frente da TV Dando risada E muita coisa do que eu sou E o humor E pensando de como eu penso comédia E coisas atemporais Tem a ver com Chaves Porque, mano Ah, eu quero ver o fim do Pelé O Seu Madruga dando aula Os trocinhos de emprego do Seu Madruga mesmo Então, tipo Chaves pra mim Ela é perfeita Sempre Eu gargalho até os dias de hoje Vendo Chaves Então a minha série do coração A minha série perfeita E sempre será perfeita É Chaves Não tem jeito Muito bem Inesperado 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 Aqui é América Latina Latina aqui, ó É isso Se essa gente sair daqui Onde vão viver? Hã? Agora é a vez da Belbel Belbel, um minuto Três Dois Um Já Gente, minha série de comédia favorita É chamada The Inbetweeners Poucas pessoas conhecem essa série É uma série inglesa Sobre quatro amigos Que eles não são nem os super populares Nem aqueles losers da escola Assim, eles são os inbetweeners É um negócio completamente nonsense Acontece em umas situações bizarras Só que é uma comédia inglesa Os atores são muito, muito bons E eu choro, choro de dar risada Assim, até hoje eu assisto Eu choro de dar risada E essa série, ela veio numa época Que eu tava Eu tava, tipo Pensando nas coisas do futuro Assim, sabe O que que eu vou fazer Então foi uma época meio difícil E essa comédia veio Pra me alegrar, sabe Todos os dias Eu acordava Eu assistia uma série The Inbetweeners Então é, tipo No meu coração, entendeu Eu sou apaixonada por The Inbetweeners Gente, eu nunca ouvi falar Eu assisti Eu assisti recentemente Eu tô um ponto de interrogação O Tiago descobriu na Netflix Assim, ele veio Olha, descobrimos série Aí a gente foi assistir Aí depois ele até foi falar Pra Bel Bel Porque a série é pura É muito engraçado Porque a gente é maravilhosa É muito boa É muito boa Só que ninguém assistiu Vamos lá Porque a gente tem um timer aqui Agora, Patrícia Gomes Que ficou pendente aí Vamos lá Você tá pronta, Paty? 3, 2, 1 Vai! Eu fiquei refletindo muito Pra falar da minha E eu fiquei pensando Em todas as áreas que eu já vi Que eu já dei risada Que fizeram bem Mas aí eu cheguei numa conclusão Inusitada Porque a minha série favorita Que eu pensei Que eu falei Ah, pode ser a favorita do momento? Pode ser Mas a minha favorita Que eu pensei É as 2 Extraordinários Playlist Por quê? Vou explicar Porque é a série que me fez bem No momento que eu não estava bem É uma série que me ajudou No momento que Sabe? Que a gente precisava Dessa ajuda E assim É uma série Que ela Assim, tem os momentos Mais dramáticos Mas ela é uma série feliz A gente tem um vídeo De as 2 Extraordinárias Playlist Você pode ver no card Aqui também E é uma série Que ela Que no fim Eu percebi Que eu revi ela Esses dias Eu vi Uma temporada Em 2 dias De novo Porque eu queria rever Porque ela me fazia bem Então eu sinto Que toda vez Que eu quiser ficar bem Eu vou voltar Para as 2 Extraordinárias Playlist Porque eu pensei Na outra série Que sério Que eu volto Para ver Quando ficar bem É Zoe Então acho que é essa É isso Ai que lindo Eu amei Faz muito sentido Eu te entendo Eu te entendo Amiga Tudo bem Tudo bem ser uma série atual Ser a sua série da vida Não tem problema nenhum No momento é Agora a gente vai Para a categoria de drama E eu quero começar Com Natalia Bride Natalia Bride Categoria de drama 3, 2, 1 Já O meu drama favorito É Mad Men É uma série Que para mim Ela une Duas coisas Que para mim São muito importantes No audiovisual Que é o visual E o texto E para mim Mad Men tem isso Então assim Os dois lados Do meu cérebro Estão estimulados Assim As coisas que Que me deixam animadas Quando eu consumo Arte É você misturar O conteúdo O significado E a forma E Mad Men Traz isso É um estudo De personagem Maravilhoso Do protagonista Aos coadjuvantes Acho que todo mundo Ali deixa uma marca É uma série Que me impactou muito Ela Ao contrário do que As faculdades de publicidade Dizem Não é uma série Sobre publicitários É uma série Sobre seres humanos É uma série Sobre criatividade E é uma série Sobre Tipo Você Se encontrar Na vida E você encarar O seu lado bom E o seu lado ruim E eu amo muito Essa série Uma série Que eu inclusive revi É um dos poucos dramas Que eu revi Gente Posso fazer uma confissão Eu nunca vi Mad Men Porque Eu fiz faculdade De publicidade As pessoas na faculdade Chegam assim Ai porque você assiste Mad Men Eu falei justamente Das faculdades De publicidade Porque eu sabia Que você não tinha visto Por causa disso E eu Peguei um ranço De Mad Men Um ranço Porque era todos Os publicitários De agência Ai porque Mad Men E eu ficava puta Eu falava que saco Série de macho chato Depois que eu aprendi A entender Que realmente Era uma série boa De verdade Que eram as pessoas É igual a Brick Binder Sabe O que fode é o fandom Mas a série é boa Mas eu acho Eu acho que você Eu acho que Mad Men Que deveria ver Só a primeira cena Porque já te faz Compreender Como que ele Usa a publicidade Para mostrar A sociedade Entendeu Ó o tempo Gente Vamos lá Fábio Gomes Sua vez agora Tô aqui de juíza Fábio Gomes Você tá pronto Tô Então vamos lá Um, dois, três E vai Então não é nenhuma Grande surpresa Minha série favorita É Coração do Estudante Novela com Vladimir Brista Eu queria fazer Essa surpresa Para a Patrícia Gomes Que era muito fã De Coração do Estudante Mas como não é Nenhuma surpresa Minha série favorita Vai ser Breaking Bad Porque eu fui o cara chato Que fez todos os meus amigos Verem Breaking Bad Eu ia de porta em porta Falando Você já ouviu a palavra De Walter White Você quer saber mais Eu posso te explicar Eu posso te mostrar Vamos ver junto Vamos te pegar na sua mão E a gente assiste junto Eu fui ver Porque eu gostava muito De Malcolm in the Middle E era, né Era o Raul Era o pai do Malcolm Fazendo a série E aí quando eu vi Eu me apaixonei É uma série sobre Eu gosto de finais Que não são necessariamente felizes E eu gosto muito da crescente Tipo Bom, esse cara é muito bonzinho E agora eu tô entendendo Porque ele é um desgraçado Eu não preciso gostar dele Mas eu entendo Porque ele tá fazendo isso E eu gosto desse roteiro Da fotografia e tudo É, eu tenho a mesma história Com o que o Fábio Eu vi antes de ser modinho Eu também Porque eu gostava de Malcolm in the Middle E eu falei Exatamente Gente, eu comecei a assistir Quando começou a passar no EXCEN Eu entendi Netflix Tudo isso Agora é sua vez, Belbel Você tá pronta? Pronta Um, dois, três E já A minha série de drama favorita Eu pensei muito Muito, muito, muito Aí eu pensei Como eu pensei no The Teenage Eu pensei em uma Que eu comecei a assistir Na mesma época Que eu tava com esses problemas pessoais E me ajudou muito Que nem Me ajudou tanto Mas foi muito entretenimento Muito foda Que é Skins Eu sou apaixonada Por Skins É a sua também, Pathy? Ups Ai, não quero Pode ter a mesma Não tem problema Pode ter, não tem problema Mas a Belbel Coloca os 30 segundos dela aí Mas desculpa Eu amo série adolescente Skins é uma série adolescente Britânica também Só que ela é de uma Vertente muito diferente Não é como assistir The O Sea Como assistir The O Sea Ela é uma série É muito mais série Densa Ela tem drogas É um negócio É um pouco Um pouco mais real Adolescente mais real E cometendo erros Que adolescentes fazem E foi uma série Que eu me apaixonei Completamente pelos personagens Que são muito Muito carismáticos E foi o entretenimento De uma época Muito difícil pra mim Então eu me liguei completamente São várias gerações Eles vão mudando Os personagens E a cada geração Fica melhor Todas as gerações São muito boas Todos os nossos personagens São muito bons Então assim Assista a Skins Skins tem que ser assistido Por todo mundo E a Paty agora Eu sei que vai concordar comigo Então vamos lá Já vou enendar Patrícia Não, não, não Eu tenho um protesto a fazer Porque assim Eu tinha certeza Do que o Fábio ia falar Breaking Bad Aí eu falei Puta, agora tem que ter Essa em outra Que o Fábio falou Porque Breaking Bad Também é uma das minhas Favoritas da minha vida Né Se não há favorito Eu falei Tá, não Então eu vou falar Skins Pronto Skins ninguém vai falar Porque é um negócio Muito aleatório Aí a Bel falou assim Eu falei Fudeu Porque tipo assim Eu não tenho nem o que repetir Porque a Bel falou Basicamente tudo Ela falou Tudo que eu acho Sobre Skins Só esqueceu de falar Que eles também Não tomam um banho Que a vantagem Falar assim Gente, entra num banho Aqui, dois minutinhos É verdade Rapidinho Fica limpinho E toma banho E aí fica perfeito Mas Não, agora eu quero pensar Em uma outra série Gente, peraí Me dá dois segundos aí Alguns momentos depois Eu fiquei por outra Eu fiquei prejudicada Pelo sorteio Ela concorda com outra pessoa Quem fez o sorteio CPI do vídeo Cadê? Fiquei por último Socorro Cadê a CPI? A gente não se falou Claramente A gente não se falou antes Quais eram as séries A gente deixou pra surpresa Aqui A gente não pode mais fazer E o grande detalhe Quem colocou a ordem do vídeo Fui eu Então eu Dá uma surpresa de quem Essa foi uma decisão Vamos lá Já pensei em uma boa Gostei Pronto Um, dois, três E já Tá Como a minha primeira opção E a minha segunda opção Foram citadas Eu pensei numa terceira Que eu falei Ah, qual série me emocionou Que eu gosto da história Enfim, dos personagens E é This Is Us Pronto Pensei em This Is Us Eu sei que tem algumas pessoas Por aí Que podem ou não Estar aqui nesse vídeo Que acham que a série Está um pouco repetitiva Porém Eu acho que This Is Us É uma série que Ela começou muito bem Assim Ela pegou todos os personagens Eu gosto muito Como ela acompanha As partes da infância As partes da adolescência As partes da vida adulta E você vai se identificando Com cada pedaço Nossa, eu já passei por isso Ou nossa Eu também pensei assim E como ela coloca Esse drama Dentro de um espaço familiar De vida real Assim Então Eu não lembro De outra série Que eu chorei Vendo quase todos os episódios Tipo Mesmo E eu E agora A This Is Us Está se encaminhando Para a sua reta final E eu só espero Que ela encerre Com chave de ouro Assim Porque eu sei Que quando acabar Vou ficar devastada E eu vou sentir Muita falta Da família Pearson Eu amo eles E é isso Eu acho que This Is Us Então está aqui No meu Pódio Pronto Olha, foi emocionante Entendeu? Tive que pensar Eu estava aqui Toda no discurso E aí agora Foi no discurso do coração Pronto Mas agora Eu vou te interromper Eu vou te interromper Porque A gente Estava aqui no roteiro Que agora Você ia me colocar Um desafio Que eu ia ter que falar Sobre as duas séries Que eu amo Mas assim Todo mundo sabe Que eu gosto De 30 Rock Liftovers Mas tem uma outra série Que está quase passando O ranking Dessas minhas duas séries favoritas Eu vou até começar Essa aí ninguém sabe O meu cronômetro Ninguém sabe Aqui pirueta Dei uma loucura Uma das minhas séries favoritas Que é uma mistura De comédia, drama E animação É Bojack Horseman Eu sou completamente Apaixonada por essa série Ela me ajudou Muito durante um período Que eu estava muito mal Na minha vida Eu acho que é uma série Que fala sobre A sociedade As pessoas Sentimentos Ações E falta delas De uma maneira Muito leve E divertida E ela vai crescendo Muito dentro dela mesma É uma série Muito experimental Que todo mundo Precisa assistir É tipo O Pequeno Príncipe Se você ainda não viu Se você ainda não leu Vai assistir Bojack Horseman Deixa eu passar a parte Que o desenho é feio É feio pra caramba Mas a série é maravilhosa O texto é incrível E precisa ver Bojack Horseman É uma série Que você precisa assistir E é isso Pronto Eu assino em baixo Amiga Eu recentemente vi tudo E realmente É um texto muito bom E a animação Acho que é uma questão De você se acostumar Com o traço Porque depois ela fica Realmente muito bonita Eles começam a explorar Mais aquela linguagem ali Tem episódios que são lindíssimos No visual e no texto Também que é o que eu amo Então É mas eu vou até falar De uma experiência pessoal Eu não Eu não queria começar A ver Bojack Horseman Por causa do visual Que eu achei muito feia E aí eu dei play E comecei a assistir E ela cresce muito Então assim A primeira temporada É o mais engraçado A segunda Já começa a entrar Num papo mais De conhecimento E tudo mais Então Dê uma chance Pra Bojack Assista ela inteira Porque você não vai se arrepender Eu prometo Ó adorei Definitivamente Essa é uma lista Muito boa Pra você ir atrás Pra você conferir Você ficou com vontade De ver Assim a série Que a gente falou aqui Que você Caso você não tenha visto Você ficou com vontade De ver Conta pra gente Ó e olha que eu sou Bem chatinho Dessa coisa de indicação De série e tal Então Eu já anotei Algumas coisas interessantes Aqui pra eu ver Ou rever Como parte de Recreation Pra ver Brent Denowitz Esse personagem maravilhoso E quem sabe rever Também com vocês Na Twitch Porque lá na Twitch.tv Barra 1 Fabio Gomes Dá pra ver algumas séries Também Por conta do Amazon Prime Então Fala na Twitch.tv Barra 1 Fabio Gomes Me segue por lá Que aí Quem sabe a gente vê Algumas séries dessas também Amei Bora 4 da tarde Lá na Twitch Com o Fabio Gomes Mas ó Uma das coisas mais importantes É que essas séries todas Significam muito pra gente E quanto mais a gente puder Dividir as nossas paixões Com vocês Melhor Então por isso que a gente Quis trazer esse tema Pra falar aqui com vocês Não tem problema Se vocês discordam da gente Comenta aqui embaixo Suas favoritas Eu acho que é legal Que a gente acaba Conhecendo um pouquinho Mais das nossas personalidades Assim né Com gosto E eu já peço desculpa Um pouco agora Por in betweeners Não me julguem Por in betweeners Você tem que ver como uma série De época Você tem que ver como uma série De época Retrasse de época Mas deixa aqui nos comentários O que vocês separaram Com os nossos gostos Gostei Gostei E como a Lili também já falou Deixa a sua série do coração Aqui nos comentários Bora panfletar aquela série Que você sente Que todo mundo deveria assistir Ninguém tá vendo Aquela série que você quer falar assim Gente, mundo Assistam essa série Assim como a gente fez hoje E claro Não esquece de deixar o seu like Aqui nesse vídeo É isso Um beijo Até a próxima Tchau